Então, virava um bolo muito grande, e era uma carga muito grande para minhas costas. Eu fui obrigado a aguentar e amadurecer com isso, e foi muito bom, me tornou um homem melhor. Só que chegou um ponto, cara, que eu falei, velho, será que eu quero continuar nisso daqui? Tipo, a história já foi feita, todo mundo sabe quem eu sou, quando se coloca o meu nome no YouTube tem lá os vídeos, tem lá as coisas que eu já fiz, as coisas que eu já conquistei. Eu acho que eu quero nadar em novos mares, navegar em novos mares. E aí eu falei, olha, bom, o último evento que eu fiz foi aqui na sua plataforma, inclusive. Eu ganhei a Lamborghini de uma plataforma de pagamentos, foi uma competição de faturamento, quem vendesse mais cursos naquela época ganhava a Lamborghini. Eu ganhei esse carro, e foi meio que assim o ponto final na história ali, que depois virou meio que ponto com vírgula, porque eu sinto muita falta. Então, desde então eu decidi trabalhar com tecnologia, e hoje em dia eu estou vivendo algo muito diferente de tudo que eu fiz. Por exemplo, antes eu dependia de marketing, marketing e produto. Mais marketing do que produto. Então, não adianta você ter o melhor produto do mundo, mas não mostrar isso para as pessoas. Então, 80% do meu tempo era mostrando para as pessoas. Hoje eu dependo 80% de produto e 20% de marketing. Você é feliz?